Olha ele aí, chegando aí, Diego Sagaz, da academia Thai School barra Gois Team, fazendo a final do GP, 54 quilos e 500 gramas. Ele nem suou na sua primeira luta, está chegando aí agora como se fosse começar a lutar na noite, meu amigo Edson. Chegamos na tão esperada final do GP, nem suado, o bicho está suado ali, mas é de aquecimento. Deixa o Tom chamar ali o próximo atleta, já já você entra com os comentários. É esse aí, João Esquilo, esse teve um pouco mais de tempo para mostrar as suas habilidades. Já o Diego Sagaz foi muito rápido, foi sagaz realmente na sua luta. O que a gente pode esperar de uma categoria com um peso desse de 54 quilos e atletas, inclusive, de novo, com envergaduras diferentes, Edson? Olha, por serem muitos jovens, leves e já vieram de vitórias, estão animados por isso, a luta com certeza vai ser frenética desde o começo. Isso dá para garantir. Música e militares por parte da Cidade de Direito, Santa Maria de Regas. Eu sou o adversário, o poder primeiro, lutador em vínculo, com quatro vitórias, vinte e sete anos, e a Cidade de Direito de Direito de Direito, e mais uma fita, direita de equipe do öncance, Thom Lutrani, Muito bem, senhoras e senhores. Só pra dar uma resposta aí pra Thalita nos comentários, né, sobre ela ser a comentarista, chama a gente Thalita TV Nocaute no Facebook e no Instagram, a gente vai alinhando isso daí e quem sabe não pinta uma oportunidade de você participar da nossa bancada. Seja bem-vinda, minha amiga. É só aí, Thalita, aproveitar a sua experiência, cara. Vamos lá, os dois atletas aí, ó, já estão medindo ali, estudando um ao outro, tenta um chute frontal, um jab, cuidado com o jab desse cara aí, bicho, que é poderoso. Tenta um chute frontal, bem defendido pelo esquilo, o esquilo com detalhes nas luvas em vermelho, em vermelho, o sagaz com os detalhes em azul e segue os dois lá no centro do octógono. Já lança já um direto, agora o esquilo. Muito bem estudada a luta, os dois atletas vêm se estudando. Os dois bem fechadinho. Tenta um chute, tenta um soco sagaz, bem defendido pelo esquilo, que já vai pro contra-golpe. O esquilo é canhoto, ele tem base de canhoto. Ele cruza com a mão direita e já aplica já um diretaço com a mão esquerda. Recebe golpe na região de linha de cintura. E bate forte o sagaz, hein? Mas tá muito bem fechadinho o João. João esquilo. Tentou um chute agora, passou direto. Fez o rodopio e já voltou pra posição. Ótimo golpe na região de linha de cintura. Muito bom. O esquilo vem tentando impor o seu ritmo. Mas já recebe um contra-golpe aí do sagaz. O sagaz já responde na hora. Muito bem estudada a luta. Obrigado pela sua audiência no nosso YouTube. TV nocaute. Inscreva-se em nosso canal. Cruz agora. Um golpe na têmpora do sagaz. Muito bem absorvido. O sagaz agora tenta responder com direto de direita. Todos eles batem na guarda do João esquilo. Fechadinho, fechadinho o João esquilo. Vem pendulando e vem agora caminhando pra cima de sagaz. Mira a região de linha de cintura. Não pega nenhum. Consegue um low kick. Recebe um contra-golpe agora. Ah, o sagaz tá vivo na luta, meu irmão. Olha lá. Jab direto. Jab direto de novo. Jab upper agora. Vem com chute alto. Recebe contra-golpe. Olha o sagaz chegando. Comandando agora o centro do octógono. Recebe agora um contra-golpe. Um chute frontal no rosto. Giratório com a mão esquerda. Vem com tudo agora João esquilo. No centro do octógono. Ele bem fechadinho. Faz uma esquiva linda agora. Passa direto o golpe do sagaz. Fim de round. Muito estudo. Muita técnica. E aí, meu amigo Edson. Na sua opinião, quem venceu esse combate? Este round. Esse combate não. Este round. Seus comentários. Olha, o primeiro round foi bastante volume. O sagaz ele aplicou muito volume de golpes. Ele trabalhou bem, principalmente com as mãos. Só que a grande maioria deles pararam na guarda do esquilo. E, em contrapartida, o esquilo, ele golpeou menos. Isso é mais preciso. Então, nessa questão, a gente pode analisar que o esquilo, sendo mais certeiro, ele causou mais dano. Ele chegou mais próximo, talvez, até de aplicar aqueles golpes que vai levar até knockdown. E começar a abrir a vantagem. Para mim, o round inicial fica a favor do esquilo. Muito por conta dessa estratégia. Fechadinho sempre. E quando batia, estava muito certeiro. Vazando bem a guarda. E conectando golpes muito potentes. Vazou, principalmente, o chute frontal, que pegou bem ali no rosto do sagaz. Mas, para mim, o primeiro round fica a favor do esquilo. Rato, sua análise. Eu acho que o esquilo foi superior, sim. Ele trabalhou muito mais plantado e centralizado. Outro rapaz colocou muito golpe na guarda. Simples assim. Vamos ver agora. Talvez estava só esquentando a luta. Vamos ver o segundo e o terceiro round. Começa o segundo round, então. Para você que está chegando agora na nossa transmissão. Previsão. Três rounds de três minutos. Esse já é o segundo round. É a final do GP. Categoria até 54,5 kg. Os atletas aí na ponta dos cascos. Detalhes nas luvas em azul. Para Diego Sagaz. E detalhes nas luvas em vermelho para João Esquilo. Os dois já fizeram uma luta hoje. Saíram vencedores e agora estão disputando. Para ver quem que é o campeão. Cruzadaço de direito de esquilo. Sagaz tenta o retorno. Tenta a resposta agora. Sagaz que praticamente nem lutou na sua primeira luta. É agora que ele está vindo para cima. Tenta uma ajoelhada. Entrou a ajoelhada. Entrou direto também. Muito bem. Agora a esquiva ali do João Esquilo. João Esquilo que é shorts branco e com listras vermelhas nas laterais. Fechadinho o João. Olhou onde que vai entrar o golpe. Tentou ajoelhada. Tentou direto. Tentou mais uma vez o Sagaz e não entra nenhum. Muito fechadinho ali o Esquilo. Aí ó. Os golpes vão batendo, mas vai batendo tudo na guarda. Quando ele tem oportunidade, ele tenta buscar a região de linha de cintura do Sagaz. Ó, consegue um ótimo giratório. Numa finalização com um chute bem complexo do Sagaz. Foi muito bem o Esquilo agora. Ótima esquiva. Linda combinação. Tenta agora um cruzadaço de direito o Esquilo. O Esquilo parece que está vindo com mais potência e mais força. Quase que escorrega e cai agora. Sagaz não pode deixar essa luta acabar nesse round. Então ele vai para cima e responde também com contra-golpes. Para cima de João Esquilo. Esquilo está fechadinho, cara. Então o Sagaz bate, bate, bate e só bate na guarda dele. Quando ele tem oportunidade, ele entra. Olha só! Minha nossa! Entrou, hein? Entrou também esse cruzado de direita. Que poder de absorção agora do Sagaz, hein? Muito bem. Olha aí. Olha aí o João Esquilo. Está começando a ganhar incentivo do público presente aqui na Barra Funda. Tenta responder o Sagaz. Todos os golpes entram, mas... Sempre esbarro na guarda do Esquilo. Olha aí, olha. Parece que agora deu uma vazada na guarda do Esquilo. Conseguiu entrar um. Fim de segundo round. Rapaz, luta técnica. Que só quem pode pontuar são professores e cara experiente como você, Rato. Na sua opinião, quem venceu este segundo round? Esquilo. O Esquilo conectou os golpes mais efetivos. O Sagaz tem que ser mais sagaz para ganhar essa luta. Porque agora esse round, ele conectou mais golpes, mas ele não teve potência. Conectou tudo na guarda. O Esquilo, a hora que acordava, colocava a mão onde queria. Colocava, golpeava direto. Entendeu? O que acontece? O Sagaz está bom do volume e não está sendo efetivo. O Esquilo, a hora que parece que às vezes que ele quer, ele é efetivo. Muito mais sério e mais concentrado na luta. E aí, Edson, será que ele conseguiu abrir dois pontos de vantagem? Olha, para mim sim. Novamente, uma repetição do primeiro round. O Esquilo mais certeiro do que em ponto volume. E o Sagaz, ao contrário. Muito volume, mas muitos golpes na guarda. Então, para mim, uma pontuação a favor do Esquilo mais uma vez. Só que esse segundo round, eu vi uma diferença. Que o volume de golpes do Esquilo foi bem baixo. Considerando os três minutos, ele golpeou basicamente no último minuto ali. Então, pode ser que tenhamos um round segundo a favor do Sagaz, que deixaria a luta empatada. Eu pontuaria, mesmo assim, a favor do Esquilo. Muito bem, começamos aí. Terceiro e último round. Já começa numa trocação frenética os dois atletas. Está voando suor para tudo quanto que é lado. O pessoal da mesa aqui está até tentando se proteger do suor da galera. Que sai do ringue. Porque os golpes, realmente, apesar de terceiro round, vem com tudo e vem com força. Aí vem o Sagaz, tentando direto. Tentando uma combinação conjoelhada. Sempre na guarda do Esquilo. Sempre na guarda do Esquilo. Esquilo tentou um direto agora. Recebe uma resposta, um chute nas costelas. Parece que encontrou uma pequena brecha ali o Sagaz. Ali foi o único lugar onde entrou golpe até agora. Tentou num up ele, num direto, agora na região da linha de cintura. O Esquilo. Que vem trocando a base. Vem tentando confundir o seu adversário. Volta para sua base de origem, que é a canhota. Olha lá, entrou com cruzado de direita. E já lançou a esquerda. Tentou um up de direita agora. Se ele achar uma brecha aí nessa guarda do Sagaz. Olha aí, ó. Sagaz agora vai sendo encurralado nas cordas. Vai buscando um pouco mais de oxigênio aí. Respirando fundo para ver se ele consegue contra-golpear. Mas o Esquilo está fechadinho, consciente. Respirando bonitinho. Recebe uns golpes, mas todos eles na sua guarda. Responde na linha de cintura. Já não mais com tanta efetividade por parte dos dois atletas. Também estamos chegando no final do terceiro round. Já no final da luta. Daqui a pouquinho vamos descobrir quem vai ser o campeão. Peso até 54 quilos e 500 gramas. Parece que o Esquilo quer saber de trocação. Ele quer trocação. Está chamando o Sagaz para trocação. Vamos, Sagaz. Olha lá. É isso que quer o Esquilo. Minha nossa. Tenta o Sagaz agora. O restinho de força que tem. Tenta manter ali a distância do Esquilo. Continua fechado. Recebe os golpes, mas todos eles parando na sua guarda. Os atletas parecem que já estão cansando. Percebeu muito bem que ia rolar um giratório. Chamou-lhe na chinela ali o Esquilo. É fim de luta. É fim de combate. Entre Diego Sagaz e João Esquilo. Esquilo diretamente do Spartans K1. Barra Funda São Paulo. Esta foi a final do GP. E eu vou pedir aqui mais uma vez a opinião dos nossos comentaristas. Dá para cravar um campeão aí, Edson? Olha, o primeiro e o terceiro round foram muito claros a favor do Esquilo. O segundo também foi a favor do Esquilo, mas aí foi um pouquinho mais equilibrado. Mas, para mim, vitória do Esquilo. Bem tranquilo até, de certa forma, de se observar. Agora, detalhe para a postura do Esquilo o tempo todo. E uma guarda de boxe, estilo Floyd Mayweather, que ele esconde a guarda aqui, o queixo, atrás do ombro, com a mão baixa e trabalhando sempre direto ao invés do jab. Então, realmente, o Esquilo tem uma técnica muito apurada de boxe. E isso ajudou muito ele, principalmente nas esquivas. A gente viu aqui o tempo todo muito fechado. Tecnicamente, na questão defensiva, muito avançado. E, para mim, controlou bem a luta nos três rounds. E, para mim, venceu. É o campeão com méritos. Na sua opinião, Rato, João Esquilo também sai como campeão desse combate? Com certeza. Apesar de que o Sagaz fez o terceiro round melhor, ele até tentou até aquele chute, que ele conseguiu um nocaute lá na frente, mas não foi o suficiente, não. O Esquilo é superior. Sem sombra de dúvida. Qualquer resultado contrário seria surpreendente para mim e para todos, tanto na transmissão quanto ao vivo. O Esquilo conseguiu conectar os melhores golpes da luta inteira. Vamos saber quem que é o campeão da categoria agora. Porque ele já está lá em cima do ringue. Um dos melhores anáusers do Brasil. Tom Munhoz! Traz para nós, Tom Munhoz! Quem é o campeão da categoria? Quem saiu vitorioso nessa luta? A gente vai ter um campeão especial do combate. Há nós três álamos. O Esquilo é o campeão. Pega a minha mochila lá embaixo. Aquela lá camuflada. Muito bem, senhoras e senhores. João Esquilo é o novo campeão da categoria. Minha nossa, hein, cara? Que troféu é esse, hein? Coisa linda de Deus, hein, bicho? Cara, sensacional. Está de parabéns a organização, hein, Edson? E o detalhe é que desde a primeira edição esse troféu chama a atenção, né? Spartans aí entrega aquele elmo bonitão com a máscara ali na face. E é um troféu que todo mundo, não tem uma pessoa que eu vi nesse evento que olha e você vai falar, caramba! Que realmente é diferenciado, é um troféu muito bem trabalhado. E desde a primeira edição é esse nível de troféu que o Spartans trabalha com os atletas dele. Então, parabéns para a organização. Porque desde o início vem valorizando o atleta, dando uma gratificação, vamos dizer assim. Que com certeza o cara vai aguardar para sempre, velho. Que com certeza o cara vai aguardar para sempre, velho.